A Anvisa liberou e a Pfizer, né, pra adolescentes com mais de 12 anos de idade, que é uma excelente notícia, né? É baseada em testes, outros países já estão aplicando esse imunizante em pessoas com essa idade. O Brasil foi liberado pra isso. A gente convidou aqui a Grécia Pessoni, que é diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Goiânia. Grécia, bom dia! É uma notícia nova, né? Esse imunizante já é aplicado em outros países, mas pra gente aqui é novidade. Já tem algum planejamento? Já foi passada alguma instrução aqui pro nosso estado? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos, né? A Anvisa liberou e a partir de 12 anos, mas o Ministério da Saúde ainda não colocou isso no informe técnico, né? A gente não sabe de que forma vai acontecer ainda, mas de qualquer forma, a gente acredita que vai ser de acordo com a população geral por idade, né? Não é ainda a prioridade vacinar adolescentes, porque a gente sabe que a maior parte das internações e casos graves são em pessoas adultas e idosas, né? Então o Ministério, ele provavelmente deve continuar a vacinação por faixa etária até que chegue aí nesse grupo aí de até 12 anos. Inclusive a gente tá aqui na área 1 da PUC, Juliana, né? O João tá mostrando pra você de casa, o pessoal já se organizando, tem aqui o apoio do Exército, né? Na imunização, que agora tá acima dos 52 anos de idade, mas o grupo das comorbidades, esse também continua. Grécia, conta pra gente como que vai funcionar hoje a primeira dose, continua o agendamento normalmente? A gente vê tudo bem tranquilo, lá fora não tem fila por conta disso também, né? Isso, né? A gente continua com o agendamento, com exceção do drive do shopping Passeio das Águas. Lá a demanda é livre até as 15 horas, né? Então as pessoas que já têm 52 anos ou mais podem procurar o drive, mas as pessoas dos grupos prioritários, que são pessoas com comorbidades, trabalhadores da educação e trabalhadores da saúde, devem fazer o agendamento no aplicativo. No momento, as vagas, nós não temos vagas pra esses grupos prioritários, nós aguardamos uma remessa do Ministério da Saúde, visto que apenas 30% são destinados aos grupos prioritários, mas assim que recebermos, né? Que está previsto aí pra quarta-feira, abriremos mais agendas. Mas pras pessoas com 52 anos ou mais, ainda tem vagas. Então muita gente tá tendo dificuldade, principalmente no grupo das comorbidades, porque não tem doses, tem que aguardar. Isso, né? Às vezes a pessoa acha que ela não tá conseguindo agendar, que é um problema no aplicativo e não é, né? Então pras pessoas dos grupos de risco, nós não temos vagas no momento, mas assim que chegar a próxima remessa, abriremos novamente. Tem previsão de uma nova remessa? Provavelmente pra quarta ou quinta-feira. E a segunda dose? A gente viu na semana passada o anúncio de que idosos só poderiam tomar a segunda dose até a sexta-feira, né? Porque foi dado esse prazo, muitos não compareceram, acho que cerca de 3 mil ainda não tomaram essa dose e seria liberado, então, essa vacina pra outros grupos. Como que fica a situação desse idoso que ainda não tomou? Ele ainda pode se imunizar? Assim, a gente recomenda que ainda compareça até hoje, né? Hoje a gente tá fazendo essa análise do que temos de estoque pra liberar como primeira dose, né? Provavelmente a partir de manhã pra população geral. A gente já falou por mais de uma vez, mas por que que é importante tomar a segunda dose? A gente sempre bate nessa tecla porque não adianta tomar só uma, né? Isso, a primeira dose, né? Ela tem uma proteção por pouco tempo, né? Cerca aí de 60, no máximo até 6 meses e a pessoa precisa da segunda dose pra ter essa proteção mais duradoura, de pelo menos um ano. Como é uma vacina nova, a gente não sabe ainda até por quanto tempo, né? Essa vacina, essa proteção pode durar, mas a segunda dose, ela é importante pra que a pessoa não tenha ali aquela proteção somente momentânea, que ela tenha uma proteção mais duradoura. Cressa, a gente já tem percebido o número caindo aí de internações e também de óbitos. A vacina, ela já tem feito efeito aí, mesmo que a conta gotas dessa forma, tem surgido efeito? Sim, né? Principalmente nos idosos. Nós vimos muito, assim, a redução do percentual de internações e de óbitos, né? Claro que ocasionalmente nós temos um ou outro óbito porque a vacina também depende, assim, a eficácia do organismo da pessoa, de comorbidades que ela já tenha, né? Mas, de qualquer forma, a gente viu que reduziu muito a gravidade. Exemplo do surto que nós tivemos no abrigo em Goiânia, né? A gente teve idosa de 100 anos que não teve nenhum sintoma. Então, a gente viu que reduziu bastante, assim, as formas graves da doença. Então, mesmo, né, a vacina Coronavac aí sendo questionada, né? A gente viu que ela pode reduzir muito as internações e os óbitos. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. E quem puder se vacinar, procure aí um ponto de atendimento, um posto de saúde, né? Tem o drive-thru também lá do Shopping Passeio das Águas, que funciona das 8 às 3 da tarde. É importante, Juliana, todo mundo se imunizar. Quanto mais gente aí protegida, esse ciclo do vírus, ele é quebrado mais facilmente, né? E a gente sai dessa situação de uma forma mais rápida. Por isso, se você tem idades, você faz parte do grupo prioritário, procura um local aí pra se imunizar o quanto antes. A gente sabe que ainda faltam doses, né? Todo mundo consegue se vacinar aí no prazo que é dado, né? Mas chegando essas doses, então, a gente vai estar sempre informando aqui pra poder imunizar logo a população e logo, logo, a gente, quem sabe, voltar aí à normalidade, Juliana.